É, Bruno, e depois você vai ali, a gente tem que ter mais chuva e ali, a gente se não vê. Eu tô vizinho. 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 Eu vou vizinho. Vezinho. Fala, este é um data-tolo, não é? Estou a hora de agarrar cá e agarrar o pé. Estou a hora de agarrar o pé e agarrar o pé. Estou a hora de agarrar o pé. Estou a hora de agarrar o pé e agarrar o pé. Estou a hora de agarrar o pé e agarrar o pé. Estou a hora de agarrar o pé e agarrar o pé. Estou a hora de agarrar o pé e agarrar o pé. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL